Lisboa Seu amor O amor O amor Não lhe oferecer Chama de barinhar O palco da rua E sente ciúmes Estres olhos da lua Chama de barinhar Sempre atrás das alças Que há uma gaivata Eu numa onda A tirar um beijo e aqui namoro Lisboa e um beijo Lisboa tem-lhe agrofos com o namoro Se o ver fazer olhinhas e as estrelas Então vem ir ao laurador Que não falte a apotecê-las Lisboa quando desce uma colina Para namorar com o rão toda assim feita Lisboa resta saia de marina Para ouvir os piropos que ela meia Chama-lhe a marinha e fala-lhe na lua E sente-se e lhes dançar esta lua Chama-lhe a marinha e receita e corta Sempre atrás das asas de algo manhã e volta Ele não anda, a tirar-lhe um beijo E assim na hora eu lhe julho e o caixo E aí A gente pode ficar na busca e corta E a arroz só A gente pode ficar nação E aí A gente pode ficar na água e a marinha e a rua E aí A gente pode ficar na lua e a marinha e a rime E aí E aí E aí E aí Chama-lhe amanhã, eu saí com o brei-mata Sempre atrás de dançar, só lhe jogar uma gai-mata Ele não anda a tirar-lhe um beijo E assim na hora lhe jogou, eu tejo